A Bia começou na década de 80, em Ribeirão Preto, eu era bailarino, fui escolhido por ser bailarino do mundo. Uma casa maravilhosa que tinha lá, que era pra mim do Dorival, que era um excelente dono de casa. E eu me selecionava por ser bailarino no festival que ele fez lá, num show montado, o IEF, no Rio de Janeiro, e criamos Eu Como Bailarino. E ao decorrer do show, uma das festas esclareiras que fazia Dalva de Oliveira, teve que apresentar, que ela era de Monte Alto, e eu fiz o teste pra substituí-la. Foi aí que eu comecei a deixar passar do lado masculino da coisa, do lado feminino, porque eu tive que montar, porque eu tive que fazer vida patriarca. E deu certo, eu fiz muito bem com ele, porque ele gostou. Aí daí em diante, começou a minha fase de montar como mulher, e já parti pra Bia Caralho. E daí em diante, não tem mais. Começou aí, daí a carreira seguiu. Ficou aqui. Ficou aqui. Ficou aqui. Ficou aqui. O que é isso?